Bom galera, Roosevelt porta aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma build galera, mais uma build aí, bem bacana, bem topzera. Essa build é voltada para Grave Inseto galera, beleza? Grave Inseto aí, Antival Hazak, Antival Hazak AT, Arctempre. E vamos embora, vamos ver como é que foi essa build galera, lembrando, não esqueço da chinelada no joinha, quem puder compartilhar aí meus vídeos com os amigos, me divulgar, eu agradeço demais, se inscrever no canal, beleza? Então vamos ver como é que ficou essa build, Antival Hazak AT, vamos lá, Grave Inseto galera, é essa build. Bom, eu estou utilizando a Grave Inseto aqui, a Grave Kijar do Rei, essa bela arma Kijar aqui, que eu consegui no Cuve Tarot, que beleza, que beleza essa Grave Inseto galera, que beleza. Bom, o amuleto, eu estou usando tampões 3, galerinha, amuleto de tampões 3, muito, muito, essencial no Val Hazak, muito, muito, ajuda, faz uma diferença danada, amuleto de tampões 3. Mantos são temporais e de vitalidade, o Val Hazak, né, essa build aqui é uma build aí voltada para sobrevivência, então é interessante, eu achei interessante o manto de vitalidade, porque aí não fica, né, vocês tem aquele tempinho, né, se o dragão, né, o Val Hazak não te atingir, o manto de vitalidade vai ajudar na hora do, do, né, do, do, do Life não ficar toda hora diminuindo lá na luta contra o Val Hazak. O set, é Tapolho do Rei, e o set completo aqui de Drunch, esse set é o melhor set que tem para ser utilizado com Grave Inseto galera, não tem outro, não tem outro, esse aqui é o melhor de todos, não tem outro set para ser utilizado, entendeu galera? Para Grave Inseto, esse set é top, top porque ele aumenta o dano alimentar, ó, 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 é, ele evita que arma perca o fio durante acertos críticos, é, 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 é muito show, aumenta o dano alimentar dos ataques com salto, set é topzera galera, especialmente ele foi feito para ser utilizado com a Grave Inseto. Então, esse é o set que eu estou utilizando. Então, vamos lá, ver quais são os tipos dos adornos. Bom galera, para o Val Hazak, né, eu botei aqui, Joia de Minhas Minha 1, que reduz o acúmulo, né, de efluvio, tampões 3, Joia de Voo 2, que aumenta o dano causado por ataques com salto, mais uma Joia de Minhas Minha aqui no Avambraços, de Dante, mais uma Joia aqui de tampões 3 no cinturão, e nas perneiras, mais uma Joia de Minhas Minha 1. Então, como é que ficou isso aqui? Olha, o crítico está em 6, está quase no máximo, né, o tampões está no máximo, ajuda muito o tampões, galera, porque o Val Hazak, ele sempre está berrando. Toda vez que ele for berrar, os tampões vai impedir isso, então não vai ficar paralisado. Então, é muito bom esse tampões, bom demais, então ajuda bastante. Reforço de ataque está em 3, né, acho que é devido aí a algum, algumas partes da armadura. Resistência é frúvio também, interessante, está no máximo, né, reforço crítico está em 2, e exploração de fraqueza em 2. Então, essa build aqui, eu fui lá no Val Hazak com ela, é, eu fiz essa build, né, pra fazer um teste, pra ver se com a Craven Seto seria viável, né, A gente conseguiu enfrentar o Val Hazak, consegui, achei bem interessante, de boa, eu peguei todo o set do Val Hazak já, tem todo o set dele, ó, é um aqui, é um do Val Hazak Y, né, gama, tem todo o set. Foi uma, entre aspas, essa build, eu achei muito boa, achei muito boa, não tive quase dificuldade pra enfrentá-lo, me surpreendeu, eu não tava, né, é, assim, com muito entusiasmo nessa build aqui de Craven Seto, Mas me surpreendeu demais, até então eu tava utilizando o arco nele, e enfrentar o Val Hazak de arco é bem chatinho, porque esse só pode acertar ou a cabeça ou a cauda. A Craven Seto não, o Craven Seto vai lá de boinas, então eu consegui pegar de boa, galera, de boa, tranquilo. Ó, o set completo do Val Hazak, é esse aqui, Val Hazak gama, então é de boa, eu achei muito de boa enfrentar o Val Hazak com a Craven Seto, porque você sempre vai tá pulando, entendeu, é interessante sempre tá ali em salto, e atacar no salto, pra pancada direta, pancada direta pra Craven Seto. Eu achei muito boa, muito boa, me surpreendi mesmo com a Craven Seto lá no Val Hazak, muito boa. Eu comecei a jogar com a Craven Seto faz pouco tempo, né, então eu gostei demais da Craven Seto, jogar com a Craven Seto. É uma arma muito boa, muito boa. Então tá aí, ó, set completo do Val Hazak gama, que eu peguei e fui, é, peguei faz pouco tempo. Beleza, galera, é isso aí, então é isso que eu queria mostrar a vocês. É isso que eu queria mostrar a vocês e, ah tá, e mais uma coisa também, eu tô utilizando, eu tô utilizando aqui, o PC do Caut 3, é esse bichinho aqui, é um dos melhores que tem, entendeu, ou esse, né, ou Alma de Dragão, que também é muito bom. Os dois são top, os dois são top. Alma de Dragão vocês ganham quando conseguem derrotar aí o Behemoth. Eu acho muito bom também, poucas diferenças, né, tá vendo? Esse, o PC do Caut 3, ele tem o que que ele tem de mais aqui? O elemento dragão dele tá maior, o... Velocidade e cura são maiores do que o Alma de Dragão, né, o Alma de Dragão, ele tem, ele só tem um poder maior, ele só ganha no poder, né, então a diferença é essa. Sendo que esse aqui é pra corte e esse aqui é pra contusão, então é a gosto de cada um, os dois são muito bons, tanto esse quanto o Alma de Dragão. São muito bons, são muito bons. Então é isso, galera, essa aqui é a build que eu fiz, antes vou arrasar aqui a T, funcionou, gostei dessa build, muito boa, topzera, eu achei melhor do que a de arco, porque facilitou demais, demais mesmo. Então é isso, galera, belezinha, galera, então eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, com uma próxima build, valeu, fui!